Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo. Hoje vamos falar de filmes, isso mesmo. O incrível suspense que acabou de chegar na Netflix, isso mesmo, se chama O Vilarejo. Na última sexta-feira, O Vilarejo fez sua estreia na Netflix. A chegada do longa pode ter sido parcialmente ofuscada pelo lançamento do Resgate 2, que é um grande sucesso da Netflix, mas conseguiu atingir um grande público e hoje se encontra entre os top 10 das produções mais assistidas da plataforma. Dirigido por Michito Fuji, O Vilarejo é um suspense dramático feito no Japão e fala sobre sonhos e ambições, adequando-se às temáticas de maneira sutil ao longo de suas horas de duração. Pelo que eu vi, esse filme é bem longo, para quem gosta de suspense vai ser bem gostoso assistir. Na trama O Vilarejo, acompanhamos o jovem Yu Katayamaa, um morador de remota vila pela cidade de Comanuca. E Katayamaa é obrigado a permanecer no local para conseguir pagar a dívida, para pagar a dívida de sua mãe. Mas, no entanto, trabalha no aterro sanitário, arruinou a paisagem da sua cidade. Perseguido por seus sonhos e ambições, o protagonista tem o objetivo de se mudar, seus planos fictícios em segundo plano, até que Misaki Nakai, uma velha amiga de infância, reaparece na cidade e faz que esses desejos cresçam ainda mais. E é isso, gente. Essas as cenas que vocês estão vendo, a cena do filme, esse filme ninguém deu um lado para ele, ele está lá. Para quem gosta desse tipo de filme que dura, que tem umas cenas bem legais, que é o suspense, que prolonga através das cenas, você vai gostar muito desse filme. Espero que vocês tenham gostado da minha indicação. Aqui é o canal Sobretudo. Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa o like no vídeo. Muito obrigado. Sobretudo. Sobretudo.